Obrigada, Sr. Presidente. Nesta última ronda, naturalmente, quero voltar a agradecer-vos os contributos que aqui deixaram. E, chegados aqui, eu terei que reforçar a minha ideia inicial e dizer que tem sido feito, ao longo dos anos, nomeadamente dos últimos sete anos, um esforço para que o programa de apoio às artes seja, de facto, reforçado. Com isto, não dizemos que o modelo não tenha de continuar a ser aperfeiçoado, e esse é um caminho que este grupo parlamentar está disponível para o continuar a fazer. Mas uma coisa é certa, a cada concurso é possível, com o contributo das várias estruturas e seus representantes, melhorar os requisitos e os critérios e contribuir cada vez mais, quer para a democratização da cultura, como já falei inicialmente, nos territórios, para maior abrangência, quer também para a capacitação das estruturas. E já temos um exemplo concreto dessa boa cooperação, quer entre o Ministério, quer entre os grupos parlamentares e as vossas estruturas, enquanto representantes das estruturas, que foi, de facto, possível avançar para a possibilidade de renovação dos apoios quadrianais, com uma juração pela valorização contratual, que contribui, a nosso ver, também para o fortalecimento das relações laborais. E isso nós sabemos que era uma reivindicação, há muito feita, pelas estruturas. Depois, queria terminar dizendo que, compreendendo que há ajustes e melhorias que podem ser conseguidas, como já disse, estamos disponíveis para trabalhar com todas as entidades representativas, não só em relação a esta matéria, mas também em relação a outros assuntos que vossas Excelências hoje aqui trouxeram, como novamente a questão do Estatuto do Profissional da Cultura, e dizer que, ainda assim, podendo concordar na totalidade, ou até concordarmos só parcialmente, mas entendemos que é justo dizer que hoje há mais dotação do que algum dia tivemos, temos mais entidades apoiadas do que algum dia tivemos, e um valor mais elevado por entidade do que aquilo que algum dia tivemos, e é na continuidade desse caminho que nós, naturalmente, queremos continuar a trabalhar convosco. Obrigada. Obrigada.